Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do episódio Kepler-X-47, da série de ficção científica chamado Eteria. Alerta de spoilers a seguir. O cristal deixou sua vida em uma terra morimbunda, pelo que ela pensava ser o melhor em outro planeta. O que ela não contava era que fosse se tornar uma exposição em um zoológico humano para que os alienígenas pudessem observar o dia todo. Ela logo perceberá que uma vida confortável presa em uma prisão é infinitamente pior do que uma vida difícil em uma terra devastada, rodeada pelas pessoas que você ama. No planeta Kepler-X-47, Cristal desperta de seu sono em uma cama de madeira ornamentada com almofadas e colchões luxuosos. Junto a ela está um cão robótico parado. Uma voz de intercomunicador a desperta de seu sono e a lembra de que ela está 10 minutos atrasada para seu horário de alimentação. Ao lado da cama de cristal, há uma mesa antiga com uma vitrola, um espelho, uma bacia e um jarro em cima dela. Um armário de madeira guardando todos os seus vestidos extravagantes estilo Maria Antonieta. Uma parede de sala exibe uma paisagem de montanha nevada, como se estivesse simulando uma janela. Cristal tropeça no armário enquanto a voz diz que os outros estão esperando por ela. De repente, sua parede se transforma em uma montanha nevada. Ao lado do armário, um berço de bebê antigo segura uma boneca de brinquedo infantil. O quarto de cristal é montado como os da nobreza francesa dos anos 1700, com seus móveis de estilo e seu design geral de interiores vistoso. Isso é o que as espécies alienígenas acreditam ser uma moradia normal para um ser humano, o que decorre de sua própria compreensão da antropologia da Terra. A inclusão da boneca infantil é para complementar a ausência de uma possível procriação humana nas instalações, ou a pobre tentativa dos alienígenas de lidar com a solidão de cristal. Mais tarde, na sala de jantar, cristal é acompanhada por Marcos, Dawn e Rey. Todos os quatro estão vestidos com roupas de realeza antiga e aguardando o início da refeição. Acima da mesa da madeira está um candelabro baixo pendurado. Cristal bebe um gole de vinho de seu copo enquanto ouve o anúncio do primeiro prato profiteroles. Um mordomo extraterrestre retira o cloche que cobre a comida, e Marcos pega um punhado de cápsulas e as joga em seus pratos e nos dá cristal. Dawn pega os comprimidos um por um, e Rey espera a sua vez. Depois, cristal coloca uma cápsula em sua boca e a engole com vinho. Segundos depois, Marcos desliza seu prato até cristal, e ela lhe pergunta o que ele está fazendo. Ele pergunta se ela não quer, e ela lhe diz que quer, mas está preocupada que ele não consiga comer nada. Marcos insiste que ela tome as cápsulas, porque ele não precisa mais delas. Engantado, cristal diz que ninguém mais comeu tanto antes de colocar outra cápsula na boca dela. Marcos observa a ingeri-la. Depois, olha para baixo com tristeza. Mais tarde, em seu quarto, cristal assiste a um vídeo de gansos voadores, enquanto ela se senta em um sofá ao lado de um manequim sem rosto, vestido como um homem. O manequim é apoiado como se fosse o outro importante da cristal, e a boneca de brinquedo no berço é o filho deles. Outro dos esforços desinformados dos alienígenas para frear o isolamento de cristal. Uma das paredes do quarto da cristal é feita de um material transparente semelhante ao vidro que mostra fatos sobre o Homo sapiens em uma língua estrangeira. Ela indica que os humanos são propensos a comportamentos violentos e autodestrutivos, e adverte os espectadores para se manterem afastados do vidro. Momentos depois, um guia turístico ou alienígena se aproxima do vidro e lê a descrição que o acompanha, explicando que os humanos encontram o seu propósito em alimentar, cuidar, acasalar e adquirir objetos em voz alta para três turistas alienígenas. Os alienígenas são bípedes humanoides com padrões hexagonais em sua pele de cor cinza. Os turistas observam a mulher humana curiosamente enquanto o guia continua a falar. Disse que a recatombe quase destruiu a terra, e na tela de vidro um vídeo toca. O vídeo mostra uma terra pós-apocalíptica onde Cristal se alinha com seu namorado Billy e sua amiga Lucy para solicitar residência no Kepler-X-47. O planeta promete amenidades 10 estrelas para aqueles que forem escolhidos. Milhares de outros humanos esperançosos se juntam a eles na fila, todos desejando ser escolhidos para viverem uma vida melhor em outro planeta. A diminuição dos recursos e a descida da humanidade ao caos levaram os poucos sobreviventes da Terra a se arriscarem para sobreviver, mesmo que isso significasse ir para o desconhecido Kepler-X-47. O guia turístico explica que apenas os espécimes da elite da Terra foram selecionados e que a Cristal é sua mais nova aquisição. Cristal nota o grupo da excursão, rola os olhos, se afasta do vidro e finge adormecer. Embora ela viva uma vida confortável no Kepler-X-47, ser uma exposição em um zoológico humano não é o que ela esperava quando preencheu sua inscrição. A forma como os humanos foram atraídos a solicitar a transferência fez com que ela parecesse uma utopia. Ao invés disso, ela passa seus dias presa em uma sala sem verdadeira liberdade ou felicidade. De repente, um som de chaminé toca, informando Cristal que sua próxima refeição está prestes a ser servida. Ela sai da sala e todos os olhos do alienígena a seguem enquanto ela se move. Na sala de jantar, Cristal, Dawn e Ray sentam-se em seus devidos lugares. No meio da mesa está uma bandeja com três tigelas de cápsulas de cores diferentes, com um cartão de identificação antes de cada uma. Os três pratos para sua refeição incluem Duck, a Orange Clafortis e Braised Cabbage. Cristal pega uma das cápsulas verdes e segura seu copo de vinho em sua outra mão. No início, o grupo não percebe que Marcos está faltando, mas quando as mulheres viram a cabeça para sua cadeira, elas reconhecem sua ausência. Pelo copo de visão, o grupo que estava observando Cristal agora observa os três humanos. De repente, elas ouvem Marcos gritar por ajuda e o veem do outro lado do copo, sendo arrastado por duas sentinelas alienígenas. Ela diz a Cristal para sair enquanto ela ainda pode e procurar a luz. Cristal corre para o vidro para se aproximar de seu amigo, assim como uma das sentinelas bate com a cabeça em Marcos. Cristal observa desamparadamente enquanto o homem é levado embora. Enquanto isso, Ray diz a Dawn que se ela não soubesse o que os alienígenas fizeram, aqueles que o desobedeceram, ela sabe agora. Dawn está chateada e acredita que Marcos deveria ter ficado quieto e se mantido afastado do perigo. Mais tarde em seu quarto, Cristal se transformou em sua camisa de dormir branca e despeja água de cántaro na bacia. Ela lava seu rosto em frente ao espelho e o enxuga com uma toalha de rosto. Cristal olha atrás dela e vê dois novos turistas estrangeiros atrás do vidro. Ela vai até seu armário e pega um pano dourado que depois usa para bloquear a vista dos turistas para dentro da sala. Imediatamente, após Cristal segurar o pano, a voz no intercomunicador lhe diz que ela está impedindo os visitantes de acessar a exposição. Ela não faz o que a voz diz e continua obstruindo a visão dos turistas. A voz então a suborna dizendo que eles vão servir seu prato favorito para fazê-la cooperar. Quando ela ainda desobedece as ordens da voz, ela ameaça suspender todos os seus privilégios. Derrotada, Cristal abaixa o pano dourado e o envolve em torno de seus ombros. Ela caminha para o canto de seu quarto, perto do armário e senta-se no chão. Cristal lembra-se da grama macia que costumava deitar ao lado de Lucy. Ela ouve os verdadeiros pássaros chiureando enquanto ela e Lucy riem das piadas uma da outra. Ela está comendo e saboreando alimentos que não está dentro de uma cápsula. Os dois amigos estão alegres e otimistas sobre suas vidas no Kepler X-47, se ambos forem escolhidos. Mas ela também se lembra da noite em que disse a Billy e Lucy que foi escolhida para ir ao Kepler X-47, enquanto os dois não tiveram tanta sorte. Os três amigos choraram com sua partida iminente e nenhum parecia querer dizer adeus. Lucy lhe diz que ela deve ir e não desperdiçar a oportunidade. Hoje ela tenta esconder sua tristeza e dor com um sorriso, mas Billy não consegue esconder sua tristeza ao lado dela. Cristal amava muito seus amigos, mas a oportunidade de sobreviver e melhorar sua vida é muito difícil de ser desperdiçada. Suas palavras falham e tudo o que ela pode fazer é se afastar das duas pessoas mais importantes que ela deixou no mundo, porque ela sabe que no fundo eles só querem o que é melhor para ela. Durante a refeição seguinte, Marcos está de volta em seu assento habitual e ingere uma cápsula com um olhar vago nos olhos. Cristal pergunta a Marcos o que ele viu lá fora, quando ele tentou escapar, mas ele não sabe do que ela está falando. Ela pergunta se ele ainda se lembra de alguma coisa e se pergunta o que os alienígenas poderiam ter feito com ele para fazê-lo agir como uma ameba. Em vez de responder a pergunta de Cristal, Marcos pergunta a ela se ela sabe o que eles estão servindo como próximo curso. Cristal está em choque com o estado catatônico de seu amigo, mas tudo o que ela pode fazer é chorar, comendo o que pode acontecer com ela no futuro, quanto mais tempo ela permanecer no planeta. Rei tem um ataque, pois está falando consigo mesmo em frases sem sentidos. Dawn o aconselha a ficar quieto para que ele não se coloquem todos em apuros. Ela então coloca uma cápsula de comida na boca e a Angel com o vinho antes de rir. Cristal lembra-se de estar de volta à Terra e passar noites nos braços de Billy, rindo das coisas bobas e sentada em silêncio, apenas olhando os olhos um do outro com amor. O que Cristal não daria para estar de volta nos braços do homem que ela ama? Ela prefere resistir às dificuldades de uma terra morimbunda e perecer ao lado das pessoas de quem gosta, do que envelhecer em conforto, sozinha e rodeada das pessoas que estão tão desligadas da realidade quanto ela. Mais tarde em seu quarto, Cristal senta-se ao lado do manequim sem rosto no sofá e acaricia seus falsos cabelos brancos, exatamente como costumava fazer com os de Billy. Momentos depois, Cristal percebe um novo grupo de turistas em pé do lado de fora de sua exposição. Ela caminha lentamente até o berço do bebê, levanta a boneca de brinquedo e a segura em seus braços. De repente, ela solta um grito de raiva e joga o brinquedo sobre um vidro, surpreendendo os espectadores. O guia turístico responde às perguntas dos alienígenas sobre um comportamento bizarro e o guia explica pacientemente. Cristal nota uma rachadura no vidro causada por seu arremesso e ela lhe toca. Uma ideia lhe cai na cabeça. Mais tarde, Cristal embala suas coisas em um saco antes de quebrar a parede do vidro e fazê-la escapar. Ela encontra uma passagem escura que ela rapidamente corre para dentro e atira das instalações. Lá fora, Cristal corre o mais rápido que pode, para longe das instalações. Ela deixa seus cabelos para baixo e sente o vento em seu rosto. Ao seu redor, há uma vasta e plana paisagem sem vegetação ou vida selvagem. De repente, ela para de correr e deixa cair sua bolsa no chão. Diante dela, está uma distância aparentemente infinita. Parece impossível para ela atravessar. No céu, são desconhecidos planetas próximos e bilhões de estrelas em uma galáxia, com a qual ela não está familiarizada. Até mesmo a luz piscando na distância que Marcos lhe disse para procurar, parece que está a anos-luz de distância. Provocando-a com esperança, mas nunca sendo capaz de alcançá-la, por mais que ela tente. Cress e falem, ela cai de joelhos e chora tristemente. Quando Cristal se levanta de pé, ela se transforma de novo em sua longa camisa de dormir branca. Ela dá seu caminho impossível para a liberdade, um último olhar melancólico ao ouvir os sinos do eco, da hora da refeição programada no área do deserto. Cristal se vira lentamente em direção às instalações alienígenas e dá pequenos e apreensivos passos de volta para a sua prisão. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado por assistir.